E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, esse é o último vlog, o último dia aqui em Paz do Iguaçu Então a gente vai na hidrelétrica, no templo E eu acho que só é isso, não sei o que a gente vai fazer Mas hoje o dia infelizmente é o último dia Então acompanha esse último vlog que eu vou mostrar a hidrelétrica pra vocês, tá bom? E é isso, falou E aí Música Então gente, agora eu já cheguei aqui na hidrelétrica E aí Música 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 Então gente, agora a gente vai no jantar Maurício Deixa ele aberto Então gente, a gente vai jantar numa show Numa, numa rodízio de pizza Aqui pertinho mesmo E é isso Música 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 Então gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Já deixe seu gostei Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Música 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 Música